De volta para uma conversa de peso hoje com Rosalino Constante Seara, o delegado Rosalino. E aí nós terminamos o primeiro bloco falando de que está batendo um bolão num outro campo, no campo da segurança pública. E eu preciso te perguntar, como um bom bairrista, qual é o teu time do coração? Tem um time de futebol do coração, o cara que jogou pelo Inter e pelo Grêmio, foi campeão? Na realidade eu gosto dos dois, porque tem uma história, uma das melhores fases da minha vida. Passei no Inter e no Grêmio, mas pendi para o lado do Grêmio. Então é gremista. Gremista. Nós estamos juntos então. Na segurança pública não precisa perguntar qual é o lado, né? Ah, sim, sim. O negócio é botar bandido na cadeia. Exatamente. É botar bandido na cadeia, delegado? Sim, sim. Não, é o nosso métier, a nossa clínica dela. A gente não fica com o sentimento, às vezes, de que a gente está perdendo essa guerra? Eu acredito que estamos perdendo essa guerra. Nós não desistimos, mas eu vejo o seguinte. Leis brandas, uma falta de estruturação pelo Estado. Hoje o criminoso... Quando a gente fala Estado, não é só o Estado, governo estadual. É o Estado, lá do centro, né? Exatamente. Governo federal, governo estadual, governo municipal, né? Leis cada vez mais brandas, beneficiando muito o criminoso. Fala impunidade. Impunidade, né? E a própria estrutura, não há investimento adequado pelo Estado, né? Então, os juízes hoje, eles têm que optar, né? O criminoso que é profissional na área de furto de veículo, roubo de veículo, não fica na cadeia. Porque o juiz tem que optar em deixar o traficante, o homicídio, o latrocido. Não há espaço para esse tipo de criminoso. E aí a sociedade fica a merceia, porque prende hoje. É o custo... O custo-benefício, né? A pessoa sabe que vai ser presa, vai ser solta no mesmo dia, ou no dia seguinte. Ele subtraiu 100 carros, um dia de cadeia. Vou continuar. Essa conta está barata. Há um incentivo, na realidade. Isso aí, enxugar gelo, né? Enxugar gelo. Aí o cidadão sai para o semiaberto, arruma cartas, descreve muitas vezes com parceiros, e sai para cometer crime. Agora mesmo com essa parceria que nós tivemos com o Passo Novo Hamburgo, com a SUSEP, Brigado Militar, para fazer a fiscalização do semiaberto, muitos locais não tinha. Tinha locais que o criminoso nos recebia de chinelinho, pantufo, e diz, pô, mas tu não está trabalhando? Não, o pessoal traz aqui na minha casa para não trabalhar. Está trabalhando. Então, ele está usando o sistema, porque ele não está trabalhando, está cometendo crime, e ainda tem uma redução da pena. Que barato. Cada três dias trabalhado. Está na cadeia, coordenando o crime pelo telefone. Aí, eventualmente, nós vamos com mandado de prisão preventiva, para prender um bandido na cadeia. Isso aí é surrealista. Primeiro, muito, o pessoal deve estar dando risada. Pô, prendeu o criminoso na cadeia, mas é o que ocorre. Como é que o policial faz para prender o cara hoje, sabendo que amanhã ele vai estar de novo na rua? É que a nossa tarefa, a nossa missão é essa. Você deve dar uma frustração gigante. É, a nossa tarefa é uma sensação, uma adrenalina muito grande quando se prende. Principalmente um grande criminoso. É como se ganhasse em uma loteria. O policial dá. Esses picos que dá, na realidade, eu acho, esse meio termo da frustração com a satisfação. Porque muitos policiais não têm uma estrutura adequada para aguentar esse tipo de pressão. E muitos, tipo doentes mentais, outros são para o álcool, para a droga. Porque não suportam essa pressão constante. Obrigado. Uma pergunta bastante chata de fazer, mas sem qualquer tipo de conceito ideológico. Como trabalhar com uma equipe que, nesse mês, nos primeiros dias do mês, tinha ganho só 600 pila para sustentar a sua família? Como foi esse começo aí? É uma frustração muito grande de todos nós, né? Saber que a gente tem conta para pagar e chega um momento que tu não tem como pagar. Não tem como tu exigir do policial que ele cumpra com satisfação a sua função. Porque se tu não... A pessoa, para trabalhar de uma forma satisfeita, ela tem que estar equilibrada. E para ela estar equilibrada, ela tem que estar bem na vida particular e na vida profissional. A partir do momento que tu sabe que tu não vai poder honrar teus compromissos, né? Como é que tu vai ter equilíbrio? Vocês conversaram entre vocês, vamos lá, gurizada, vamos puxar, vamos tentar passar por isso junto, vai passar. Como é que era o ânimo dentro da... É, na realidade, há uma revolta muito grande, os policiais. Que eu sei que é tua também, tu não podes falar, mas a gente precisa te provocar para ver como... Ah, não, 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 sim, mas isso aí é uma coisa, assim, clara. Está difícil de passar esse momento. Se a pessoa não consegue pagar as suas contas, certamente vai influenciar em toda a vida dela. Os pressos particulares, na atividade profissional, ela está, na realidade, com um drama pessoal muito grande. Então é difícil tu motivar. Nós íamos fazendo um trabalho excelente, todas as delegacias, com todas as dificuldades do Estado, com não promovendo policial, diminuindo horas extra, diminuindo a receita para conceito de atura e tal. O pessoal vinha trabalhando muito bem. Agora eu acho que chegou, assim, esticou demais a corda com essa questão do parcelamento. A gente sabe que não é culpa do governo atual, é uma coisa que vem se acumulando há muito tempo, mas estourou agora. Então é realmente difícil para o gestor conseguir motivar um policial numa situação assim. Compreendo. Pese não entender, achar que a solução teria que ser outra, mas isso nós não conseguimos gerir essa solução. O senhor fez um trabalho, por onde passou, sempre muito destacado. Porto Alegre, aqui para o Bé, rodou o Estado durante muito tempo pelo DENARC, inaugurou o DENARC. Como é que foi esse trabalho no DENARC? Bom, o trabalho foi difícil, porque na época que foi inaugurar o DENARC, eu era o único delegado operacional. E aí, então, eu fui o primeiro delegado que tive poder para atuar no Estado. Com uma equipe muito boa, comprometida. E nós, na realidade, trabalhávamos 24 horas. Às vezes a gente saía. Uma época que o secretário era o Achenberg, uma pessoa muito operacional. Ele ligava diretamente para mim. Oh, Rosalino, desceu um caminhão lá em Uruguaiana, um avião lá em Uruguaiana. Vão lá ver o que ocorreu. A gente saía, às vezes sem diária, sem nada. Ficava sete, dez dias fora, direto. E era, assim, um trabalho realmente sacrifício, porque a família... O Vargas dos Senos é especialmente prejudicado, né? O DENARC tem uma atuação muito forte aqui, né? Sim, o DENARC atua, a própria Polícia Federal. Vocês têm um trabalho integrado nessa área de roubo de cargas, por exemplo? Não, o DEIC tem essa delegacia de furto e roubo de veículo. Nós temos aqui a delegacia de furto de veículo. A primeira e a segunda região também tem. Vendo isso, que não havia conversa entre esses órgãos, eu propus que nós fizéssemos um WhatsApp, né? Do grupo em que fosse criado um banco de dados das quadrilhas. Porque, muitas vezes, nós estávamos investigando uma quadrilha que o DEIC estava investigando, ou que a primeira ou a segunda região policial, e a gente não estava se falando. Então, com a criação desse banco de dados, a gente está pensando, pô, mas isso aqui é da área do fulano, essa quadrilha. Vamos conversar para ver se a gente consegue fazer um trabalho integrado. Porque não adianta prender uma parte, uma célula da organização criminosa. Para a gente conseguir debelar e realmente dar uma solução, diminuir a criminalidade, a gente tem que pegar toda a organização criminosa. Então, eu propus isso, está sendo feito pelo GIE, que é o nosso órgão de inteligência. E o WhatsApp, nós, claro, foi nessa época, assim, não está funcionando ainda. Mas nós temos contato com a primeira e a segunda e o DEIC, no sentido de a gente trocar ideias. Foi essa a minha intenção, que foi bem aceita, está em vigor, não está funcionando bem ainda, mas as coisas estão se ajustando. Ela ainda não é efetiva. Exatamente. Perfeito. Isso tem a ver com novos tempos. Exato. Que novas tecnologias são essas que poderiam estar chegando, talvez, com um valor muito acessível para auxiliar no combate à criminalidade? É, nós estamos buscando, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho que nós teríamos que estar funcionando a todo vapor. é a comunicação via rádio, que é a melhor comunicação do mundo. Está fazendo uma operação, está com rádio, põe um canal ali diferenciado, todo mundo está ouvindo. Dá um problema lá que o policial está em apuro, rádio, que a Brigada Militar usa muito bem, cercos, operações, e nós não está funcionando o rádio. Eu descobri isso quando fomos fazer uma operação ali de suspeita de assalto a um carro forte na Fevalho. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, pessoal, a Brigada também participou, vamos botar no canal tal, né, para nós conseguirmos comunicar. Não funcionava o rádio. Mas uma região dessa aqui conflagrada. Como não vamos ter um instrumento que, para mim, é a melhor comunicação do mundo? Aí fomos buscar. Então, a antena da regional não existia mais. Uma outra antena que nós temos em uma cidade aqui, também não está funcionando. Então, conseguimos agora ajeitar essa antena, né, que conseguimos botar na antena da TIM, né, da torre da TIM, que foi mais alta, e conseguimos uma torre de 30 metros, para colocar na regional, para que nós vamos ficar, que nós conseguimos instalar essa antena, que pelo custo de 6,500, uma empresa consegue montar lá, temos atrás desse dinheiro, nós vamos conseguir ter uma das melhores comunicações do Estado. E aí sim, vamos começar a... Sinto muito quando eu ouço o senhor dizer, estamos atrás desse dinheiro. Isso é uma lástima. Nós já temos algumas parcerias. A CI está buscando nos ajudar. O Conceplo daqui conseguiu mil reais, o Conceplo de Campo Bom conseguiu 500. E estamos buscando parcerias para ver se a gente consegue essa quantia. Bom que esse momento seja espaço para que a iniciativa privada, que já colabora tanto com impostos, possa diretamente fazer uma... A CI, a CI, a Paz, o Novo Hamburgo, o Conceplo, são muitos parceiros, sempre estamos procurando dar um apoio para nós. Isso aí a gente tem que agradecer, porque se não fosse esse apoio, certamente nós não teríamos... Em 99, um convite para fazer parte da divisão de crimes contra a pessoa. Exato. Foi diretor dessa divisão. E aí, um trabalho de muito destaque foi realizado lá na Restinga, com uma projeção internacional. A Restinga é o seguinte, era uma terra sem lei, em que as facções criminosas se matavam e matavam muitos viciados, cidadãos. E eram os Milton e os primos. Então, a polícia queria fazer um trabalho diferenciado. Aí, criar uma área judiciária, junto à delegacia, e me proporam fazer esse trabalho. Aí, na época, eu disse, não, tranquilamente eu vou. Eu quero escolher a equipe, me dê em carro e armas, e o resto a gente vai dar um resultado favorável à sociedade. Me forneceram isso aí. Nós fizemos um trabalho junto à comunidade, com muitas reuniões, e eu vejo lá, é um povo pobre, as pessoas humildes, mas eles são muito engajados, eles fazem o Estado, o governo, o município funcionar, porque eles conhecem os direitos, aprendem muito naquela área. E conseguimos fazer um trabalho que deu uma repercussão nacional, inclusive recebemos, na época, o prefeito era o Tarso Genro, ele mandou um telegrama para nós, parabenizando o trabalho, e a Brigada Militar, vendo o destaque que teve a Polícia Civil, até transformou lá uma companhia em batalhão também. E aí, nós conseguimos prender vários, inclusive o chefe das quadrilhas, fizeram um trabalho também muito grande com a Brigada e com o DENARC, isso aí rendeu, assim, para a segurança pública, um prestígio muito grande na época. Conseguindo desenvolver um trabalho nessa magnitude na nossa região? Exatamente, a proposta aqui é a seguinte, a Brigada, Polícia Civil, Guarda Municipal, estão atuando muito bem, e todos os anos prendem muito, chega o fim do ano, se for analisar os índices, aumentou. Então, o que nós temos que fazer? Começam a pensar, vão ter que fazer alguma coisa, diferenciada no sentido de tentar baixar esses índices. Então, no meu entender, nós temos que atacar, na realidade, são os cabeças, os chefes das organizações criminosas. Porque a partir do momento que a gente conseguir prender os chefes das organizações e tirar o poder econômico, fazer a prensão dos imóveis, das quantias de dinheiro, nós vamos enfraquecer essa instituição, e aí ele não vai ter mais poder de organizar, de pagar, comprar droga, pagar gente para matar, de corrupção. Então, eu acredito que, se a gente conseguir fazer esse trabalho, eu estou tentando trazer uma delegada, que é de Rio Grande, que mora aqui na região, que trabalhou no Ministério Público, em cima do crime organizado e de crimes contra a administração pública. Então, tentamos trazer ela para que nós consigamos fazer trabalho em cima da lavagem do dinheiro. Então, não tem medo de mexer com esse povo grande? 35 anos de carreira. O medo todos nós... Que seja muitos anos de vida, pela frente. O medo é importante... Porque a gente sabe que as ferramentas são poucas. O inimigo, às vezes, pode estar do lado. Mas, assim, o medo é importante para o ser humano. Nós que invadimos residências de criminosos, vamos por embate com criminosos, nós temos medo. E é importante o medo. Porque aí você vai tomar os cuidados necessários, com colete, com preparação, para que... Mais um medo contido. Tem que ter um medo para você não cair na rotina de perder os cuidados necessários em uma situação dessa. Então, nós temos medo. Nós somos seres humanos, nós somos super-homens, mas nós temos um medo controlado para que, quando nós entremos em ação, a gente consiga fazer as coisas certas. A gente vê muitas ações da Polícia Civil, grandes campanhas agora. A gente vê mobilizações grandes, ações coordenadas, como a gente via na Polícia Federal, alguns anos atrás. Agora, hoje em dia, muito mais. A gente vê, agora, nesse momento, muito maior em relação à nossa Polícia Civil, da nossa região. Daí eu não vou nem falar de todo o Estado. Da nossa região. Podemos esperar mais disso? Mais de trabalhos coordenados? Mais de trabalhos de inteligência? Mais de resultados práticos, positivos para o nosso cidadão? Nós terminamos agora uma sala que nós fizemos lá, um auditório, para nós nos reunirmos, quando tivermos operações, para nós prepararmos os policiais para tatuar mais em cima do caminho organizado. E eu, assim, as grandes operações, eu não sou muito a favor. Por quê? Grandes operações, eu digo no sentido de juntar 100, 200, 300. Por quê? O que ocorre? Além de vir que os policiais de outros órgãos, de outros locais, de outras áreas, não vêm com comprometimento com aquilo ali que vai ocorrer, para fazer uma busca que tem que ser miliciosa, a tendência a vazar é muito maior. Quanto mais gente souber, mais possibilidade tem de vazamento. Então, o que nós preferimos? Nós preferimos fazer ações menores com delegacias da área se juntando para que se conheçam os policiais que têm conhecimento, têm afinidade para que os resultados sejam melhores. Nós temos feito operações com duas, três delegacias que têm dado muito mais resultados que operações que ocorreram com 100, 150 policiais. Então, assim, a tendência nossa é fazer grandes operações, mas com pessoas nossas aqui que estejam comprometidas, que vão, eu tenho certeza que a tendência é não vazar, tenho certeza que os resultados vão ser melhores para a sociedade. Grande prazer conversar com o senhor. Seja sempre muito bem-vindo e muito sucesso nessa luta, né? Parece a luta do rochedo contra o mar, né? Aquela que não termina nunca e que às vezes parece tão em glória, né? É, mas temos que continuar porque a sociedade não pode ficar descoberta da segurança. Tanto nós, como a Brigada Militar, como a Guarda Municipal, a gente sabe dessa árdua missão, mas a gente faz com satisfação porque os resultados a gente sabe que dá frutos na sociedade. E a sociedade agradece, né? Porque senão nós nos sentimos cada vez mais desprotegidos, né? Em a mercedo do crime. Sucesso! Sempre! Hoje numa conversa de peso com o delegado Rosalino. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidades de televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri